Você ganha muito dinheiro com os seus personagens, Maurício? Eu acho que a gente pode dizer que fatura bastante e gasta tudo. Quanto você fatura e gasta por ano? Não sei. Eu não estou aqui com a minha contabilidade de qualquer maneira suficiente para a gente continuar podendo desenhar no dia seguinte e podendo planejar e sonhar de novo. Você sabe montar uma gráfica? Mais uma vez, não sei. E outra coisa, nós pretendemos e procuramos não verticalizar muito na nossa atividade. Nós somos um estúdio de prestação de serviço, um estúdio de arte. Trabalhamos com diversas indústrias hoje na área do licenciamento. Trabalhamos com mais de 100 indústrias. Mas não me passe pela cabeça, embora haja diversos cantos de sereia, produzir alguma coisa, fabricar alguma coisa. Fabricar o extrato de tomate e elefante, por exemplo. Ou extrato, ou brinquedo, ou fabricar, entrar no terreno de construir alguma coisa. Eu planejei e depois também verticalizar para construir, para fabricar alguma coisa. Isso seria uma mistura perigosa. E iria depois virar uma bola de neve, daí eu já quereria fazer outra coisa, desejaria fabricar outra coisa. E daí eu precisava virar uma fábrica com outros tipos de problemas. Eu prefiro realmente crescer como estúdio, como estúdio de criação, treinar o pessoal para isso. Tchau.